Juscelio Cipriano Barbosa, de 29 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira no Berco Cerejeira, com a da Lua, bairro Eletronorte, zona sul de Porto Velho. A vítima e seu pai estavam em casa quando o autor do crime bateu na porta. O pai de Juscelio ainda tentou impedir que o filho fosse abrir a porta, porém não conseguiu e ainda teria sido agredido por ele. Juscelio teria pegado um facão e saiu correndo para a rua, mas, nesse momento, acabou sendo executado a tiros por um homem que fugiu do local. A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida, investiga o caso para descobrir a motivação do crime.